Vamos embora, vai! Não dá, quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Estou na esperança de você me ligar Estou louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, só queria te amar Tomei pra você que nunca vou te enganar Essa é uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu, já vi que eu não consigo viver sem você E ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Diga, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Mas eu, já vi que eu não consigo viver sem você E ao fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim Dessa vez eu sei que vamos ser feliz E tem mais uma chance pra eu te provar Diga, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar, dentro desse bar Isso é tão profundo, que o meu futuro É seguir você, até o fim do mundo Por favor volta pra mim Se inscreva no canal